O Carlos é seríssimo aqui, viu? Confusão no estádio, joia da princesa Eu tô aqui sem o meu microfone, mostrando Já foi um esforço Galera tá aqui, todo mundo apreensivo, rapaz O Carlos é seríssimo, viu? Chiquinho! Tira esse cara aqui do campo, rapaz! Vê, não? Já faz tudo de uma derrota, rapaz! Torcida gritando aí, ó Já faz tudo de sair do campo, velho! Tá vendo? Não é fácil Galera aqui em peso, aqui, gritando aqui TV Feiração mostrando ao vivo Confusão aqui no campo Tá vendo? Revoltadíssimo aqui o atleta Badeirinha saiu correndo Caso seríssimo aqui No estádio joia da princesa O Alberto Oliveira Com o Jackson Fanny, TV Feiração Nós somos todos ao vivo aí, mano Caso sério, vamos lá e prestem atenção aí Na foto aí Vamos acompanhar aí pra ver se a bola Será gol ou não A batida de volta Barreira Batida Bateu Que defesaça Não viu uma bola dessa Corre aí, ó Massagista com uma defesaça Tchau, 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 tchau